Música Bem-vindos ao Bloco Informativo desta quarta-feira. O meu nome é Francisco Garcês e hoje mostramos-lhe que programa da RTP fez gravações no Mercado 31 de Janeiro. Esta e outras notícias já a seguir. A Shine Iberia, produtora internacional de entretenimento, esteve esta manhã no Mercado 31 de Janeiro em gravações para a quarta edição do programa de música The Voice Portugal, emitido pelo canal RTP1. O objetivo do programa é encontrar a voz de Portugal e a produtora escolheu o Mercado 31 de Janeiro, que se situa na Rua Engenheiro Vieira da Silva, para a gravação de um dos momentos. Nós neste momento estamos a preparar as galas em direto, que vão começar agora no final de novembro, e precisamos de encontrar diversos sítios para gravar VTs de apresentação com os nossos concorrentes. Nós tentamos sempre encontrar sítios que se adaptem aos concorrentes. No caso, escolhemos o Mercado 31 de Janeiro, porque há um dos nossos concorrentes que trabalha efetivamente no mercado. A VT do Bertilio, que é o concorrente que estamos a gravar aqui no mercado, vai ser emitida logo na primeira gala, no dia 27 de novembro. O Mercado 31 de Janeiro, palco também de um programa da RTP, neste caso o The Voice Portugal. A Junta de Freguesia de Arroios está a proceder a trabalhos de requalificação na escadaria da rua Ilha do Pico. Substituição e reposição de pavimentos, reabilitação de corrimãos e reparação das caldeiras das árvores são alguns dos trabalhos em curso. A intervenção iniciou no final do mês de outubro e conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa. A escadaria da rua Ilha do Pico é um equipamento, um espaço público, sobretudo, que consiste em três módulos de escadas. É bastante extenso. Antes da nossa intervenção, apresentava grandes irregularidades ao nível do pavimento. Irregularidades essas que promoviam quedas, acidentes de várias horas. O foco foi na melhoria e regularização dos pavimentos, na questão da introdução de materiais antiderrapantes junto às zonas centrais de corrimão, que são exatamente essas zonas que a população mais idosa utiliza para se deslocar nessas escadarias, tem a ver com o corrimão e com o auxílio que ele dá na subida e na descida. Neste momento está efetado cerca de 20% dos trabalhos nessa intervenção. A integração de imigrantes através do ensino da língua portuguesa é o único projeto a votação no Orçamento Participativo de Lisboa dedicado exclusivamente à freguesia de Arroios. O projeto pretende facultar aulas de português à população imigrante da freguesia de modo a promover uma maior integração na comunidade portuguesa. Este é um dos muitos projetos que pode consultar e votar online através do endereço indicado em rodapé até o dia 20 de novembro. Orçamento Participativo de Lisboa lembramos que pode ainda votar por SMS gratuito ou presencialmente em sessões de apoio ao voto ou ainda na rua de São Julião nº 149. A Junta de Freguesia de Arroios vai levar as crianças das escolas públicas da freguesia ao circo. O Coliseu dos Recreios vai ser palco para a Companhia Internacional fazer as delícias dos alunos do Jardim de Infância da Pena da Escola Básica nº 1 de Lisboa da Escola Básica Sampaio Garrido e o Leão de Arroios no dia 11 de dezembro. As inscrições estão em curso durante esta semana em cada uma das escolas públicas da freguesia. A freguesia de Arroios vai ter uma nova livraria que pretende ser um espaço de reflexão sobre o universo do livro infantil. Chama-se It's a Book, fica no nº 30 da Rua do Forno do Tijolo e vai abrir portas no próximo dia 19 de novembro entre as 13 e as 17 horas. O Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios, situado na Rua Carlos José Barreiros, nº 19, tem aulas de yoga para crianças a um preço social. As aulas decorrem às terças-feiras para crianças a partir dos 4 anos e às quintas para crianças do 1º ciclo, sempre das 18 às 18h45. As inscrições efetuam-se através do e-mail em rodapé ou através do nº 917-052-980. Eu sou residente, sempre cresci aqui na freguesia de Arroios, por isso, por uma proximidade geográfica, já conheço muito bem o Centro Paroquial e Social de São Jorge de Arroios. Entretanto, foi de uma forma muito simples que surgiu a ideia de expor este projeto também à comunidade e daí a proximidade ao centro e saber que a sua direcção promove que a utilização de um espaço como aquele que realmente é muito agradável e aprazível seja utilizado pela comunidade. Foi muito simples o contacto com eles e, desde logo, eles abraçaram também este projeto. Traz sempre inúmeros benefícios. Portanto, as nossas aulas inserem sempre uma componente mais física relacionada com as posturas, mas também exercícios que ajudam a controlar a respiração, termos esse autocontrole, a concentração, o relaxamento e, por isso, acaba por nos permitir às nossas crianças terem mais concentração, mais autoestima, acreditarem mais nelas, criatividade no treinamento, expor a sua criatividade da forma que elas são. Tendemos também a ter algumas sessões mais esporádicas, porque agora vai ser à terça-feira, às seis da tarde, para crianças dos três, quatro anos até aos seis e depois da quinta-feira dedicada ao primeiro ciclo, também é à quinta-feira às seis, aí já dos sete até mais ou menos aos dez anos. De forma mais esporádica, queremos também promover sessões de família em que os pais fazem a prática com os filhos e promover este vínculo que o dia-a-dia, muitas vezes, acaba por quebrar. A aula de saúde é uma das disciplinas que faz parte da oferta curricular da Academia Sénior de Arroios. Dirigida a residentes na freguesia com mais de 55 anos, esta academia tem as inscrições abertas durante todo o ano na sala de leitura Clube do Miralvarenga, que fica na Rua Maria da Fonte, junto ao Polo dos Anjos. Do a disciplina de saúde, sou enfermeira, de formação, especialista em saúde mental e psiquiatria e do a área de saúde, mais aquela direcionada para o que se chama, digamos, a medicina convencional. Este ano, eu, em vez de ir para a saúde física, fui para a saúde mental e esta toca, de facto, múltiplas coisas. O ano passado, terminámos o ano a falar na célula. Este ano, eu pensei que deveríamos começar pela origem da vida, que, a priori, pode não se relacionar com saúde, mas, para mim, fará todo o sentido também abordar estas questões. Vamos abordar questões como a origem da vida, a existência do planeta Terra, a evolução das espécies, a fotossíntese, enfim, temas mais abrangentes, de modo que as pessoas possam também beneficiar um pouco de conhecimentos que não têm. Existe aqui alguma partilha também de conhecimentos, desenvolvimento de alguns que as pessoas já tenham, mas, sobretudo, pô-las a trabalhar mentalmente, a refletir sobre variados temas. E, este ano, eu escolhi que fosse a origem da vida e, enfim, este sítio em que vivemos. A Rua Sousa Martins e a Avenida Duque de Loulé foram apenas dois dos locais que a equipa de higiene urbana da Junta de Freguesia lavou na madrugada de ontem. A lavagem, a par da verredura, do esvaziamento de papeleiras e da limpeza de sumidores e sarjetas, são tarefas da competência da Junta de Freguesia de Arroios. Terminamos, assim, o bloco informativo de hoje. A informação regressa amanhã, à mesma hora. Tenha a continuação de uma boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho